Móveis Carla José Santos nasceu, vive e trabalha em Boston. É americano, mas de origem portuguesa. Os pais naturais da região de Alcobaça emigraram para os Estados Unidos, território onde construíram família. José é professor e é a arte que tem dedicado a sua vida. Faço ilustrações de arte, pinturas, e vendo, tenho arte em museus, em muitas partes aqui da América e Portugal, e ponho muitas exposições. E quando é que nasceu este seu gosto pela arte? Eu lembro-me quando eram as minhas primeiras lembranças de ser artista. Bem, eu lembro-me de ser muito pequeno e fazer um desenho e mostrar à minha mãe que eu podia fazer um desenho. e fiquei com aquela coisa de saber desenhar desde como lembro. Das várias disciplinas artísticas, há uma que o encanta particularmente. Eu gosto de desenhar pessoas, só quando eu tenho pessoas em frente de mim e fazer um desenho, eu gosto de trabalhar com pessoas em frente de mim. Antes eu usava fotografias, mas agora gosto mais de pintar diretamente do que está em frente de mim. No restaurante Rocos, de Jô Cerqueira, é possível apreciar algumas das obras de arte de José Santos. Aqui, todas elas remetem a tradições portuguesas. Bem, eu sou português, o Jô é português e ele tem muitas pessoas que vêm aqui, são portugueses. Só é para a comunidade. Semos ligados todos à comunidade aqui. E onde é que vai buscar a inspiração para estes quadros? Há experiências de família, da minha família, experiências de festas portuguesas, coisas portuguesas. Tudo, enquanto, tudo, tudo, aquelas coisas que quem eu sou. Com uma vida dedicada à arte, José assume ser impossível escolher a sua melhor criação. Isso é impossível dizer. Quanto ao futuro, há sempre algo novo a surgir. Isso é quase impossível saber o que é que eu vou fazer daqui a um ano ou assim, ou o que é importante. Talvez, às vezes, penso que todas as coisas que existem já têm sido feitas. Mas, mesmo se foram feitas ou não foram feitas por mim ainda, só, às vezes, coisas simples. Gosto, mesmo que não é uma arte nova ou uma coisa que vai trocar a história da arte, Eu tenho interesse de continuar a fazer a minha arte. As obras de arte podem ser adquiridas. Depois, basta consultar joelsantos.com.